Com a anuência do meu líder, manifestar aqui minha solidariedade ao vereador Adilson Amadeu, que foi vítima, assim, de ofensas torpes. Você sabe muito bem o quanto eu desaprovo o uso de ofensas, seja contra quem for. Ofensa não é admissível, não faz parte do debate político. Eu percebo hoje, melhor, com mais clareza, o quanto determinadas políticas na área de moradia, por exemplo, desrespeitaram os limites necessários para a conservação, para a preservação de áreas que impactam a cidade, cuja perda de cobertura vegetal, impermeabilização, modificação do rumo dos cursos d'água, tudo isso em nome de programas de ações, de moradia, acaba impondo um ônus muito pesado, inclusive, ou principalmente para as pessoas que ocupam essas áreas, essa ocupação que continua hoje, né, em áreas de preservação. Pessoas de alta renda, pessoas de baixa renda, continuam avançando sobre áreas que deveriam ser de preservação para bem de todos. E também confirmar o que foi dito aqui pelo vereador Ricardo Nunes, de fato, na Comissão de Finanças, ele puxou esse assunto, ele chamou a atenção do fato de o aluguel de imóveis para a instalação de serviços públicos, UBSs, creches, geridas por entidades parceiras, ter valores que não, ou valores que não condizem com o estado do imóvel, as dimensões, a localização, ou que esse recurso seja usado para reformas de melhoria nos imóveis. Aliás, eu trouxe casos que eu constatei na assistência social, mais mais, em que um imóvel foi aprovado para a implantação de um instituto de longa permanência de idosos, quando ele não estava concluído ainda, ele estava em construção e foi considerado apto para receber uma instituição de idosos, e aí os serviços socioassistenciais, eles fazem jus a uma verba de implantação, quer dizer, para adquirir aquilo que é específico do serviço, para fazer adaptações necessárias, no caso de receber idosos, por exemplo, os itens de segurança nos banheiros, acessibilidade, acesso a interruptores de luz. Então, a verba de implantação é das condições para que o serviço comece a funcionar. E a verba de implantação foi usada para concluir a reforma do imóvel. Então, nós tratamos disso na Comissão de Finanças com o decidido engajamento do vereador Ricardo Nunes, contestando essa prática, apontando. E, para concluir, o vereador Suplicy fez remensão aqui, a partir de documentos enviados por alguns integrantes do Conselho Gestor da Operação Urbana Água Branca, há um dinheiro parado em caixa. Esse dinheiro ficou muito tempo parado em caixa por conta de uma ação movida por integrante do Conselho Gestor da Operação, uma representante dos moradores do perímetro e não representante dos moradores de favela nem de baixa renda, ok. Mas essa pessoa entrou com uma ação na Justiça e o Judiciário congelou o uso daqueles recursos que só poderiam ser liberados com a anuência de uma promotora do Ministério Público. Quer dizer, uma confusão entre os poderes exagerada. Já temos problemas com isso cotidianamente, mas, enfim. Então, o dinheiro ficou parado porque a sociedade civil contestou na Justiça e conseguiu o seu intuito de congelar os recursos enquanto não fossem executadas as novas previstas lá na Operação Urbana Original, que data dos tempos do governo maluco. E aí, não adianta ter o dinheiro na conta ou congelado pela Justiça, ou mesmo que se queira utilizar aquele dinheiro, para executar algo que foi previsto anos atrás e que já não tem mais viabilidade. O prolongamento da Avenida Auro depende da remoção de trilhos. Trilhos da CPTM, trilhos da MRV. Então, assim, fica parado o dinheiro. Enquanto não fizer moradia, não se faz nada. Só que não se faz moradia não é pela falta do dinheiro, é pela falta de outras condições, como a liberação de um terreno da Companhia de Engenharia de Tráfego. Então, é muito importante discutir a proposta da Operação Urbana Água Branca, mas com base nos fatos reais. Obrigada, colegas. Obrigada, presidente.